Em um grande embate teológico que ocorre em nosso meio, é se o dia do Senhor é no domingo, pois foi no domingo, o primeiro dia da semana, a ressurreição de Cristo. Ou se o dia do Senhor foi no sábado, pois na lei dada por Deus a Moisés, estabeleceu que fosse guardado o sábado, e neste dia ninguém trabalharia ou faria esforço físico, pois era uma separação feita pelos judeus para o próprio Deus. E neste vídeo, o pastor Augusto Nicodemus defenderá que o domingo é o dia do Senhor, e o pastor Leandro Quadros defenderá que o sábado é o dia do Senhor. Vejamos então qual opinião tem uma base bíblica mais sustentada, começando pela opinião do pastor Augusto Nicodemus. Há vários motivos pelos quais os cristãos guardam o domingo. O primeiro deles, e o mais importante, é que o domingo é o primeiro dia da semana e é o dia da ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou no domingo, e não no sábado. O sábado, embora parte dos Dez Mandamentos, ele tinha um elemento profético e tipológico. Ele representava aquele descanso que Deus haveria de dar ao seu povo. Esse descanso se concretiza, ou tem o seu fundamento, com a ressurreição de Cristo. E por isso que os cristãos, ao guardar um dia da semana, eles desde cedo, você já encontra isso no livro de Atos, começaram a se reunir no primeiro dia da semana, o dia da ressurreição, para partir o pão, estar em comunhão com seus irmãos e celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Essa ideia foi Constantino, que observou o domingo, e que Constantino, aquele rei imperador romano, que no século IV teria decretado o cristianismo, a religião oficial do Império Romano, ele teria transformado o sábado em domingo, isso é completamente furado. Os pais da igreja, você já encontra na Patrística, muito antes de Constantino, indicações claras de que os cristãos já se reuniam no primeiro dia da semana para celebrar o Senhor Jesus Cristo, partir o pão e ter comunhão. Já no livro de Apocalipse, escrito na segunda metade do século I, o apóstolo João se refere, ou diz que ele estava na ilha de Patmos no dia do Senhor, no Kyriakos, dia do Senhor, que é uma expressão que se refere ao dia de Cristo. E qual seria o dia de Cristo? Sábado. O dia de Cristo é o dia em que ele ressuscitou. Então já era uma expressão comum entre os cristãos, o dia do Senhor, como uma referência ao dia da ressurreição do Senhor Jesus, que é o dia de domingo, primeiro dia da semana. Por essa razão, nós devemos observar o primeiro dia da semana, o domingo, como um dia em que nós devemos publicamente nos reunir, podemos nos reunir nos outros dias, mas em reunião pública, celebrar a ceia, estar com os irmãos e dar testemunho da ressurreição daquele que é o Senhor de tudo e de todos, Jesus. Acabamos de acompanhar a visão teológica do pastor Augusto Nicodemos, que defende que o domingo é o dia do Senhor. E veremos agora a opinião do pastor Leandro Quadros, que defende que o dia do Senhor é no sábado. Acompanhe. Primeiro, Apocalipse 1, 10, quando fala assim, ó, no dia do Senhor, achei-me em espírito, ou seja, João estava na ilha de Pátimos no dia do Senhor. Muitos cristãos alegam que esse dia do Senhor é o domingo, por quê? Porque a expressão grega, curiaque remera, ou seja, dia do Senhor, ela foi entendida pelos pais da igreja como sendo o domingo. Só que nós temos que avaliar uma coisa, curiaque remera, era domingo. Também nos dias do apóstolo João, aí é que a coisa muda de figura. Realmente, perto ali do segundo século, curiaque remera, era domingo. Agora, Apocalipse foi escrito no final do século I. Para nós sabermos o que João tinha em mente, nós temos que ir ao Evangelho de João e ver como que ele tratava o domingo. Porque João escreveu Apocalipse e escreveu o Evangelho também. Se nós acharmos no Evangelho de João um texto que diga que o domingo é o dia do Senhor, aí sim nós teríamos que acreditar que o dia do Senhor era o domingo. Agora, João escreveu o seu Evangelho, o Apocalipse, quase no mesmo período. E quando você vê João falar do domingo, olha o que ele diz em João 20, 19, por exemplo. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, a porta trancadas por meio dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, passeja com vocês. Veja, ele não chamou o domingo aqui de curiaquê remera, ou seja, de dia do Senhor. Simplesmente, dia da primeira, o dia da semana. Então, o que isso significa? João não tinha em mente o domingo. João tinha que ter em mente um dia que fosse relevante para os cristãos judeus. E quando você estuda, meu irmão, a Bíblia, por exemplo, Jesus fala em Marcos 2, 27 e 28, que ele é o Senhor do sábado. Em Mateus 12, 8, ele diz que é o Senhor do sábado. Em Isaías 58, 13 e 14, Deus diz que o sábado é o seu santo dia. E você vai para Atos 16, 13, 17 e 2, 18, 13 e 4, 13 e 42 a 44, você vê os apóstolos continuando a guardar o sábado. Então, não há dúvidas de que a luz da Bíblia, o dia do Senhor no qual João teve a visão do apocalipse, foi o sábado. É indiscutível, porque o domingo foi ser conhecido como o dia do Senhor bem depois. Então, João não podia estar falando do domingo. E as outras reuniões no domingo, querido irmão, não tinham fins assim religiosos, ou santos, diríamos assim. Você vê eles se reunindo em alguns domingos por causa de certas circunstâncias? Por exemplo, em João 20, que eu li para você, 19, diz que eles estavam reunidos no primeiro dia com medo dos judeus. Não era para adorar a Deus no dia do Senhor, entende? Eles estavam ali porque estavam com medo. Então, definitivamente, irmão, não tem como provar a observança do domingo à luz da Bíblia. Eu desafio qualquer cristão a estudar os oito versos, simplesmente oito versos, que falam do domingo na Bíblia e perceba se há alguma indicação de santidade ou de que tal dia foi abençoado, assim como o sábado no restante da Bíblia. Isso é impossível. E se alegarmos, querido irmão evangélico, irmão católico, que devemos guardar o domingo porque Cristo ressuscitou nesse dia, então nós temos que guardar também a sexta-feira como nossos irmãos muçulmanos. Por quê? Cristo morreu na sexta-feira. E o dia da morte de Cristo é tão importante quanto o dia da sua ressurreição, porque um depende do outro. Mas nós não podemos escolher um dia para guardar com base na nossa lógica humana. Nós temos que escolher um dia para guardar com base num assim diz o Senhor. E se o Senhor disse em Êxodo 28, lembra-te do dia de sábado não é lembra-te do dia de domingo. E para aquele que aceita a palavra de Deus como regra de fé e prática, isso é suficiente. Baseado nessas duas opiniões teológicas, qual conclusão você chegou? O sábado é o dia do Senhor ou o domingo é o dia do Senhor? Deixe a sua opinião teológica, que a cada dia mais possamos analisar as escrituras sagradas e aprender com os seus mandamentos.